Seu presidente, parceiro da comunidade, vereadores, eu fico impressionado realmente no discurso de alguns vereadores, porque essa é a realidade da nossa cidade, e que vivemos nisso por muito tempo e não conseguiu fazer muita coisa. Eu ouvi o discurso do vereador Preto, quero dizer que esse seu colega, que também não conhece essa situação, faz parte dessa comissão, quero agradecer também, porque vai te fazer, vai valer o que eu posso ajudar muito também com a área que eu vejo que ele precisa ter feito uma coisa com o turismo, ele olha aí perdendo, se tem quanto tempo, ele perdendo a fama do turismo na cidade, ele olha se acabando, perdemos agora para Itacaré, para o Segura, enfim, vamos chegar a uma época que vai ter turismo, se a gente não acordar, ele vai valer a pesada dele. Mas eu quero dizer sobre ele, estou estudando estudando, estudando para que possamos fazer um projeto de lei, onde vamos trabalhar dentro dessa cidade, que é a cota de 5%, e eu tive a oportunidade de conhecer o diretor do Brasil, que é, e lá eu também fiquei impressionado com a situação do Brasil, e trago essa cara para que possamos os diretores têm conhecimento também e nos avisarem no sentido de que possamos trazer aqui, e quero que fique registrado aí, Sr. Presidente, é um requerimento oral, então depois eu vou trazer para o inscrito, aonde convido o Major, para dar a maior informação do Major Gustavo, e ele vai ter aqui terça-feira, a próxima terça, para que ele possa esplanar o que está acontecendo na cidade, a gente não vai deixar passar isso, eu garanto que essa cara vai se sensibilizar e vamos correr atrás, não vamos perder isso. Existe a necessidade do presídio de se tornar uma presidenciária aqui na cidade, porque aqui não podemos, o presídio é pequeno, tem 180 internos, aonde hoje já comporta mais de 500, posso ter ideia, 500 internos, e lá não tem condições de uma, não tem condições de uma mais, e lá está todo destiorado, está acabando, e o que é que acontece? Acontece que eles têm o dinheiro, a perda do governo federal, o governo estadual, para fazer uma presidenciária, não só aqui em León, mas em qualquer lugar, entre Teixeira de Freita, Itacuna, então só que León, eu acredito que León está na hora de León acordar ganhar isso ali, porque León está em grande, mas é como é que conseguimos isso? Temos que ter essa área, temos que ter a área, o município tem que doar uma área, mas o município também não vai doar a área, acho que é o presidente do prefeito, mas é o presidente do prefeito. Começando com a Jóia, eu disse que a CEPLAC, que a UESP, perdão, que a UESP tem uma Uma área de Unissuca, uma área de Unissuca, onde pode você ter uma conversa com ele, uma área que dá 514 hectares, na verdade a área tem 55 hectares, exatamente. E ele só precisa, se eu puder, de 6, ser levitado, ser levitado em NEMA, mas a gente não vai votar em NEMA. E aqui, o que eu quero com isso? Eu quero trazer essa situação, quero trazer o VHV Balbino, quero trazer o diretor aqui nessa casa, porque eles vão esplanar, esplanar e essa casa se interessar e conseguir, junto com a UESC, só sei levitado, parece ser o presídio. Não sei só o presídio, se é uma presidenciária, onde possamos colocar lá, vendedor, feminino, masculino, que também não tem variante. E aí, por isso, esse projeto nosso, de 5% de cota de funcionário público, né, que a gente está atrás, na área da terceira migração, não vai ser possível, não vai ser possível, por enquanto. Mas aí, uma oportunidade dessa casa, buscar, buscar o interesse, e colocar aqui no nível de uma presidenciária, e tirar esse presídio daí, aonde fica próximo da casa da presidenciária, lugar horrível para ficar, entendeu? E colocar, sim, lá na parte do Iguape, aonde fica afastada da cidade, aonde foi caber, realmente, a toda necessidade que o presidenciário precisa. Então, eu quero só finalizar, dizendo que esse vai ser o requerimento que eu vou colocar, terça-feira, horário, eu vou fazer também, com o presidenciário, para que ele possa vir aqui. E aí, eu peço, eu queria, velho do Brito, eu queria que, terça-feira, não só você, não só a Vossa Excelência, não, como todos os vereadores aqui, para que a gente junto pudesse realmente brigar, justamente através do governo Gustavo, e também para o mestre, o vereador Dero, que tem muita afinidade com ele, para a gente conseguir, para que a gente possa conseguir essa área, e se, se eleitaram ali, não é muito fácil, tá lá, eu entro, 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 quem tá fazendo nada, eu entro, eu entro, eu entro, eu entro, para que a gente possa realmente, a realidade, e manter o ativismo, e manter o ativismo, e o presídio, que tem que sair da vida, só existe, então, obrigado. 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 é indefitável, é indefitável, desculpa, mas eu quero sofrer, mas o que eu soube aqui agora é que o secretário está viajando, entendeu, então é só para registrar ele, eu não sabia. Mas essa casa ali é muito feita, é feita a gente do secretário, pelo contrário, o secretário foi convocado, ele tem que fazer o geradeiro para essa casa, ele faz o geradeiro lá, porque já é a terceira vez, não podemos ficar feita. Esse poder aqui é o poder, aqui é o poder legislativo. Outra coisa que eu vou falar aqui, eles falaram muito aí sobre cacau, eu quero parabenizar o gerador Curita, ele não está aqui, eu acho essencial, a gente está trabalhando justamente a perspectiva dação da produção de cacau, é triste, no próprio país nosso, para as produtores de chocolate, é o Eduardo Alisson, que está se preparando para ser prefeito, foi consertado, ele tem que fazer um sorriso no banheiro, para todos os saberes, é, vamos tirar foto e ficar melhor, isso está igual o vinho, quanto mais passa, está ficando melhor, E aí, olha só, é, hoje a maioria das fábricas de chocolate no Brasil, estão no sul do país, né, onde não existe a cultura do cacau, não existe plantio, não existe labura do cacau lá, mas as indústrias estão lá. Ele é amado, hoje, ele é mais dinheiro no chocolate do que a região do cacau, que é uma vergonha, e é uma exigulação desse tipo, né, então eu acho que hoje, meu pacifista aqui, hoje, se está trabalhando muito mais nessa questão da vestigialização, com apoio do governo federal, com apoio do governo do estado, há um sentimento grande de vestigialização da produção, algumas experiências importantes na região, né, A turma quer transformar a região do cacau, também, no chocolate, aqui no futuro próximo, vai ser igual a Lapa, as pessoas chamam a Lapa, pagam as suas promessas e tal, mas trazem a sua bagagem, a rapadura, aqui a turma, como exemplo, vem visitar a região, com certeza, no futuro próximo, vai estar levando o chocolate de diversas qualidades aqui, e dos melhores do mundo, eu já participo de vários eventos, o governo do estado, o governador Bahia, trouxe o Festival Internacional de Chocolate para a Bahia, foi um sucesso, e vai repetir isso, né, aqui o companheiro Marco Lessa e tantos outros companheiros têm feito um esforço enorme para trazer para a Ilha do Festival de Chocolate, vai acontecer agora em junho, bom que vocês participem, vai ter coisa muito interessante lá, vai ter essa experiência de Ilha do Festival de Chocolate, nós, incentivando, vira a Copa Azul, nós lá estamos fazendo chocolate, está chocolatado, chocolate em barra, o valor de um quilo de cacau hoje, em torno de cinco a seis reais, não chega a dez reais, cara, da amêndoa, transformado nisso, você pode viver o chocolate até cem reais, então, tem um mercado enorme, fora isso, fora isso, o Brasil, é bom que todos vocês sabem, que o Brasil hoje, é um dos maiores consumidores de chocolate do mundo, é um dos maiores trazem, todos os produtores de cacau do mundo, o único que é consumidor, que produz chocolate, é o Brasil, que hoje mais, produz o cacau, mas não produz chocolate, nem consome de chocolate, são países pobres, o Brasil é o quarto país do mundo, em consumo de chocolate, e é o único no mundo, produtor de cacau, que produz chocolate, que consome de chocolate, nós estamos achando um mercado enorme, interno, e hoje esse mercado é restrito a poucas empresas internacionais, que na sua grande maioria não vendem chocolate, vende pão hidrogenado, uma série de coisas, o mesmo chocolate, nesse mercado de chocolate tem mercados aí, você encontra 5%, e tem produtos hoje no Brasil, que é sabor de chocolate, mas não existe nada de cacau, então é uma discussão ampla, eu sei que no momento está dispersa, nós vereadores, mas é interessantíssima essa discussão, e um futuro próximo, agora vereadores, não se tem mais indústria de chocolate e lheu, hoje, vai uma crítica construtiva, porque nós temos dificuldade hoje, de colocar uma água indústria, porque nós não temos terreno, o município não oferece até para instituição pagar a longo prazo, não tem, hoje nós estamos com dificuldade, eu digo isso, porque a cooperativa hoje, tem dificuldade hoje, de fazer um colar industrial hoje, em Lhéus, porque nós estamos com dificuldade no terreno, para colocar uma fábrica, tem que comprar um corpo, mas a topografia não ajuda, já se gastou quase 30 mil reais de terra planagem, porque lá quer fazer um centro tecnológico, e em Lhéus não tem, isso eu estou falando da parte nossa, que eu ajudo, mas são difíceis,